É a única história. Salam Alikum. Hello. Hello, meuねcii. Olá, meu nome é Múnise, Olá! Olá, meu nome é Múnise, por favor, que você está em goestim? Olá, meu nome é Múnise, por favor, que você está em goestim? Eu estou abençado, pessoal. Aqui está meu nome é Múnise, por favor, que você está em goestim? Você está em goestim? Eu ainda tenho um equipe de hoje... Eu não sei se eu gostei... Você está em goestim? Eu quero saber mais... Máscada, assalamu alaikum, assalamu Kukolka, спасибо, do innings, bol da miyok Привет, привет, a сколько стоит путевка? 1020 Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu Khačan kaita s ozbikistan, poka še tamo Привет, a who is Dubai, a who is Dubai Khačan kaita s ozbikistan, poka še tamo Dubai da ma, khačan fargani kelas kelas, mas Azari, assalamu alaikum, assalamu Oppa, John, nespa kuzar s ozbikistan, rachman Khačan kaita s ozbikistan, khačan kaita s ozbikistan, nespa Khačan kaita s ozbikistan, khačan kaita s ozbikistan, nespa Dinu dan, assalamu alaikum, assalam Tadžkistan, assalamu alaikum, assalam Tadžkistan, assalamu alaikum, assalam Привет из Kyrgyzstan, здravi Привет, красавица, здravi Здravi Sevda Khačan s ozbikistan Khačan 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 Hvaš Khačan Kačan Os bond Você quer que me faça em direção? Sim. A gente vai ver aqui. O que é isso? O que é isso? Que que foi uma máquina hoje? Lincolne. Que que? Que que foi uma olhada? A? 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 Você que quer dizer? Você precisa de direção? Não. Não. Seja com a assalama aleykum. Olá. 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 Ot olas. Olá. Ah, o É isso aí Ah... Olá... Olá... Estou esperando Estou a descansar ? Estou a escondercial Estou aonde que Deus Espósito Espósito, que? Você sabe que é um problema? Agora, o que é? A gente vai fazer um problema. A gente vai fazer um problema. O que é? Você vai fazer um problema. Isso é um problema. Isso é um problema. Isso é um problema. o que? a gente vai para o abenador? sim, aonde ele? que é o barco? tem barco, tem várias coisas que são vendidas a gente vai para comprar a gente vai para comprar a gente vai para a vovó a gente vai para a vovó Então, nós somos todos livres, então nós somos todos juntos. Você está comigo, mas eu estou com você. E a gente não precisa. Não diga. Você tem muito bonita. Obrigada. Obrigada. Você está precisando de tudo. Você não sabe se, favor? Não, não está. Eu soube o pai, mas eu soube eles. Eu não soube, mas eu soube eles. Obrigado. O que é isso?